Olá amigos, sou o vovozinho tiktok, estou aqui em Sorocaba na casa da minha filha pessoal e já estamos preparando para o almoço, um almoço especial amanhã é dia das mães, já estamos preparando as coisas para o almoço e pessoal, já estou ajudando, esse daqui amigos, esse daqui é um moedor de alho pessoal eu nunca tinha visto, porque o vovozinho nunca viu essas tecnologias a minha filha tem um moedor de alho pessoal, que chique na minha época a gente moia o alho com o pé hoje tem até moedor pessoal tem até moedor amigos, que chique olha aí pessoal, fiquei impressionado vou ensinar vocês como é que faz amigos parece uma motosserra olha que legal pessoal esse daqui é para moer o alho que chique, na minha época a gente colocava no pilão e tacava o pé amigos hoje não, olha aí que chique eu gostei tanto pessoal, que faz 3 horas que eu estou aqui moendo os alhos eu gostei muito amigos que legal pessoal, o nome dele deve ser moedor de alho, é muito legal amigos, olha aí é muito interessante e o alho fica bem moidinho amigo, dá um cheiro amigos, mas é muito legal pessoal, na minha época era tudo manual continuando pessoal, continuando pessoal, moedor de alho amigos, o vovôzinho ficou impressionado, é para o almoço especial do dia das mães, já faz 3 horas pessoal, que eu estou moendo os alhos, é moedor de alho, é muito legal amigos, olha aí pessoal o meu braço está crescendo amigos, o vovôzinho também é tecnologia amigo, o vovôzinho é moderno cada dia eu vou trazer uma coisa nova para vocês amigos, olha aí as donas de casa a maioria já conhece, mas o vovôzinho nunca nossa, estou desde as 5 da manhã pessoal, moendo o alho de tanto que eu gostei olha pessoal, então é isso amigos olha aí pessoal, como ficou lindo amigos ficou lindo de bonito nossa pessoal muito legal, muito prático é fácil olha, você tampa e vamos de novo amigos é isso pessoal então hoje a dica do vovôzinho é moedor de alho amigos diretamente de Sorocaba na casa da minha filha véspera do dia das mães e desde já quero desejar feliz dia das mães a todas as mamães do Brasil inteiro, viu amigos um beijo no coração e não esqueça de acompanhar o vovôzinho no youtube, vovô tiktok um beijo feliz dia das mães a todas as mamães e vamos de novo pessoal tchau amigos, até a próxima tchau 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 O que é isso?